Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. Bom, então, começamos ao que as pessoas vão mais ou menos chamar de fazer yoga, né? Mexer mais o corpo e tal. Sendo que esses primeiros 15, 20 minutos aí de mantra e de respiração ajudaram o corpo do Kapha a pessoa meio que ter a sensação de que finalmente saiu da cama. Coisa maravilhosa na vida dos Kapha, foi um bem precioso, certo? Mas beleza. Com a sensação de que saiu da cama, a gente já pode, de alguma forma, começar a mexer o corpo. Como é que a gente mexeu o corpo no início da sessão de hoje? Ficando em pé. E aí, depois que a gente ficou em pé, o que a gente fez? Postura da palmeira, coisas que a gente estica o corpo, aumentar o dano, certo? Certo? Então, isso é a palavra de ordem no yoga pra Kapha. Que é fazer com que a pessoa tenha mais movimento ascendente, fazer com que ela tenha mais atributos de leveza. Certo? E leveza e secura são dois primos próximos. Sempre que uma coisa fica mais seca, ela tende a ficar mais leve. Sempre que ela tende a ficar mais leve, ela tende a ficar mais seca. Certo? Oi? A série do Sirissiri Yoga. Qual delas? A do curso. Ela é mais capa. Depende do que você der ao tônus, daquilo ali. Mas assim... Você tem bastante capa lá embaixo, bastante... É, mas a prática do yoga, em geral, vai ter... Não yoga que a gente faz como ginástica, que é de terça e quinta. Mas quando você encontra um instrutor de yoga que, assim, tem a experiência de ter um guru de yoga, que vai pra Índia, que não sei o que, que vivencia o yoga não de uma forma, assim, cosmética. E vivencia o yoga de uma forma onde o instrutor faz yoga todo dia, não tá ali só sendo um personal trainer. O yoga, no geral, vai envolver alguma coisa pra aquecer, com o início da história. Porque o yoga foi desenvolvido e elaborado muito em ambientes onde você tinha uma tradição de estar perto do Himalaia. Certo? Ainda que a origem do yoga seja mais do sul da Índia, o yoga, depois de um tempo, foi sistematizado mais no norte da Índia, onde é frio. Ok? E onde é frio, você acumula cafo. Onde você acumula cafo, você precisa, antes de fazer yoga, derreter cafo. Certo? Seja na forma de meditação, seja na forma de yoga asana, seja na forma do que for, você precisa fazer com que o teu sistema não esteja congelado. Certo? Então, por exemplo, a galera mais do Hatha Yoga usa muita terminologia, assim, descongelar as articulações. Certo? Ok? Beleza? Então, passo um, fazer a higiene, como sempre no yoga. Passo dois, de alguma forma aquecer o sistema, antes de que a gente comece a fazer as práticas mais de movimento corporal. Ok? E no que a gente está focando aqui é aumentar o dana, que é o que é o sistema de vetor que deixa a pessoa mais leve. Menos apegada, menos letárgica, menos lenta, menos tudo que o kafa tem problema de lidar no dia a dia. Certo? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com asanas onde a gente estica o corpo para cima. Onde a gente fique mais longe de linha. Certo? E nesse aspecto, uma das coisas que a gente fez é tirar o calcanhar do chão. Certo? Isso é um aspecto importante, porque o calcanhar é o que aterra a gente. E no caso do kafa, a gente quer aumentar o atributo de leveza, então a gente leva o peso para frente. E a gente fez vários daqueles movimentos de esticar, jogar o peso para cima, levanta assim, levanta assado, pula. A gente nem pulou tanto hoje, mas, por exemplo, pular a corda é uma coisa que pode estar no aquecimento de kafa e é excelente. Porque pular a corda ao mesmo tempo é dinâmico, aquece para caramba e também aumenta muito o atributo de leveza. Você não bota o calcanhar no chão. Você não bota o calcanhar no chão. Então, se a gente estivesse fazendo hoje um yoga mais para a galera mais jovem, a gente poderia pular a corda. Pular a corda é uma atividade muito boa para diminuir kafa. Uma das principais que existe na verdade. Ok? Certo? Sim. Aí, depois disso, o que foi o nosso princípio fundamental durante toda a prática? A gente faz movimento aeróbico para aquecer. A gente faz movimento aeróbico para forçar a drenagem. Ok? Então, a gente precisa, na yoga para a kafa, focar a região onde o kafa mais agrava em termos, não energéticos, mas em termos corpóreos, físicos, densos no nosso sistema. Que é mais ou menos da linha do umbigo para baixo. Sim. Que é onde ele acumula mais líquido e mais gordura. Tendo que para o Ayurveda, gordura também é uma forma de líquido. Certo? Então, o que a gente quer? A gente quer arrastar todo aquele líquido que fica pesado e estagnado na região das pernas, panturrilhas, virilhas, culotes, coxas, rumbuns, panchetes, etc. É para cima. Ok? E como é que a gente faz isso? Contraindo, né? Vocês viram quanto agachamento a gente fez. Certo? Então, a parte grande da série de exercícios para a kafa precisa ser em pé. Sempre alternando o princípio de gerar calor e o princípio de gerar força. Ok? Então, a gente mais ou menos faz assim. Esfrega, 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 esfrega e espreme. Esfrega, 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 esfrega e espreme. Esfrega, esfrega, esfrega e espreme. Porque é assim que a gente consegue. Quando a gente está esfregando, a gente está mobilizando o raçadato. Que é o que dá um inchaço. Que é o tecido plasmático. Quando a gente está espremendo, a gente está mobilizando o metadato. Que é o tecido adiposo. Certo? Por isso que a série toda é muito repetitiva. Vocês viram que ela É o mesmo princípio acontecendo Até a exaustão Você vai ficando no final da sessão Cada vez mais E qual é um bom indicativo de que a gente está fazendo uma yoga Como é pra cá? A perna treme, ela queima Mas ela não distende Ela não dá nenhuma fisgada Mas você sente o negócio Esquentando, você sente o negócio Mastigando, você sente o negócio Caraca, ui Au, não sei o que E tal, ok? Então, a primeira parte do yoga asana É em pé, agitando Agachando, em pé Esticando, agachando Esticando Sempre esse pêndulo do movimento aeróbico Para o movimento de agachamento E fortalecimento das pernas Ficou claro? Sim Sempre tomando cuidado Quando estiver num clima mais frio Você vai aproveitar para fazer Coisas que esquentam mais Quando está num clima Mais úmido Você vai fazer coisas Para que sequem mais Como é que são as coisas Que esquentam mais São os movimentos que você fica parado Fazendo muita força Quais são os movimentos que secam mais? Então, quando você fica repetindo o movimento Vamos agitar Certo? E a respiração também É E um elemento assim Muito, muito, muito importante Para todo mundo Mas para a cafa Ultra especialmente É a respiração audiária Ok? Porque a audiária Tem os atributos de seco Quente e leve Mas a respiração é difícil A gente pratica Depois a gente Vai transformando isso Em uma coisa mais natural Mas assim Pita tem que tomar bastante cuidado Com o diário Porque agrava muito o pita Vata depende Tem que fazer um diário suave Mas a cafa tem que fazer um diário forte Tem que estar quase que bufando ali Ok? Então, com isso A gente fecha A segunda Etapa De uma sessão de Yoga para a cafa Que é Em pé Dinâmica Esquentando Pressionando Fazendo força Principalmente na coxa Ok? Fazendo muita, muita força na coxa Certo? Show? Ficou certo aí essa parte? Sim? Beleza Participe você também Do nosso próximo retiro Experienciobemviver Arroba gmail ponto com